Se você é o tipo de pessoa que não gosta de gastar muito dinheiro com o celular, não faz questão daqueles modelos mais caros que as marcas lançam por aí, esse vídeo é pra você. Esse aqui na minha mão é um Samsung Galaxy A15, um telefone de entrada básico, mas ainda assim um excelente custo-benefício que eu testei durante muitos meses. E agora parece que o sucessor dele finalmente tá pra chegar. O Galaxy A16 foi, digamos assim, vazado, já apareceu no site da Samsung lá da Holanda e hoje eu vou contar pra vocês o que ele traz de novo pra que você fique atento aí porque a hora de você trocar de celular pode estar chegando. Então ó, já deixa teu like aí na confiança e clica no botão de se inscrever pra receber vídeos como esses aqui todas as semanas, beleza? Agora bora ao que interessa. Bom pessoal, olha só a notícia com a qual a gente acabou de acordar nessa segunda-feira. Galaxy A16 aparece antes da hora e com 6 anos de atualização. Essas fotos aqui, inclusive, são fotos oficiais da própria Samsung, pessoal. Então essas aqui já correspondem às cores oficiais do novo Galaxy A16, que é um telefone de entrada. Tem gente que gosta de falar que o Galaxy com prefixo 1, né? A14, A15 e agora o A16 são telefones intermediários. Eu gosto de dizer que são telefones de entrada, são telefones realmente mais básicos, com especificações técnicas mais modestas, mas que normalmente são um excelente custo-benefício. Do A14 pra frente, essa linha aqui da Samsung, ela ficou muito interessante. Muito mais, por exemplo, do que o básico do básico, que costuma ser o A04, A05 e possivelmente... Possivelmente não. O A06, inclusive, já foi lançado, tá bom? Mas essas cores, então, aqui já correspondem às cores oficiais do novo A16. Essa cor mais escura, que aparenta ser um preto ou um azul, parecido com esse que tá aqui na minha mão, embora esse A15 aqui, ele tenha uma traseira fosca, pelo que parece, a traseira aqui dos novos modelos vai ser mais reflexiva. Vai ter, aparentemente, um grafismo iluminado ali. Vamos ver como é que isso chega pra gente, né? Temos essa cor verde, que tá sendo bem explorada pela Samsung em diversas linhas de produtos. Na linha S24 FE, nós temos um verde assim. Temos um verde assim também na linha Z Flip. Então, interessante, né? Eu gosto dessa tonalidade mais dourada, mais amarela, porque é, digamos, a identidade visual aqui do canal. Enfim. E temos aqui uma cor também realmente mais neutrão, branco ou prateado. Mesmo que ele ainda não tenha sido oficialmente anunciado pela Samsung, o Galaxy A16, ele acabou de aparecer no site da marca lá na Holanda. Isso aqui é um padrão bem comum, realmente, da Samsung. Eles, nessa linha de intermediários e de entrada, eles não lançam os celulares globalmente de uma vez só. Eles lançam em um mercado, dessa vez foi na Holanda, acontece muito na Índia também, com a linha A, com a linha M. E tem, inclusive, uma linha F lá fora, que não chega aqui no Brasil. E dessa vez foi lá na Holanda, como eu acabei de falar, né? E a página, ela mostra diversos detalhes do dispositivo, com destaque para seus seis anos de atualização. Eu quero comentar um pouco mais sobre isso daqui a pouco com vocês. Afinal de contas, quem passa seis anos com o celular de entrada? Mas, calma, a gente já vai chegar lá. O smartphone vai ser o primeiro modelo desse segmento da Samsung a receber esse período todo estendido aí de atualizações, com upgrades do Android e atualizações de segurança. E ele vai chegar, obviamente, com o Android 14 instalado de fábrica. Poderia já chegar com o Android 15, né? Mas, eu entendo, o Android 15 e a One UI 7 nem chegaram oficialmente ainda. E o aparelho está programado para receber atualizações até o Android 20, ou seja, lá para 2030. O processador que o A16 vai usar esse ano é um Exynos 1330. Uma evolução quando comparado ao MediaTek que ele usava agora no ano passado, o G99. Pelo que parece, a gente vai continuar tendo ali um modelo de 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno, mas é claro que, possivelmente, a gente vai ter uma versão também com 8 GB de memória RAM e 256 GB, como já acontece também aqui na linha Galaxy A15. Inclusive, o modelo com 8 GB de RAM e 256 GB foi a melhor escolha, assim, para quem queria um telefone até mil reais ali em promoções. Depois, ele apareceu, 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, era uma excelente escolha. Então, era um telefone que conseguiu uma performance muito bacana. 4 GB de memória RAM, eu já considero realmente, assim, um telefone que não vai tancar muita coisa ali ao mesmo tempo. Você vai ter que ter um pouco mais de paciência com o seu smartphone. Mas é aquilo, né? Esse celular com 4 GB de memória RAM, possivelmente, ele vai alcançar, algum tempo após o seu lançamento aqui no Brasil, aquela faixa de preço ali dos 700 e poucos reais, 800 reais, enfim. Mas, tomara que eles mantenham aqui a versão com 8 GB de RAM e 256 GB, porque ela acaba sendo a melhor opção para quem quer passar um pouco mais de tempo com o telefone, mesmo que ele seja de entrada. Essas especificações, elas garantem muito mais autonomia para as tarefas do dia a dia com o celular. Uma coisa legal que a gente já pode ver aqui também nessa arte, que ilustra aqui as especificações das câmeras aqui do novo Galaxy A16, é que ele vai ter ali uma câmera de selfie de 13 megapixels. É uma pena que ele ainda continue mantendo essa gota aqui na tela. Eu não curto esse design, acho que já deu o que tinha que dar, acho que a Samsung já poderia botar ali o buraquinho de câmera, mesmo nesses telefones bem baratinhos. Possivelmente, não vai ser um aparelho capaz de gravar vídeos em 4K, 60 frames por segundo. Eu acho que ele ainda vai continuar com aquelas capacidades que nós já conhecemos, em filmar ali em Full HD e tudo mais. Agora, aqui nas câmeras traseiras, uma coisa legal, né? Ele continua equipado com aquela câmera principal de 50 megapixels e tem uma ultra-wide, embora ela seja bem fraquinha, com apenas 5 megapixels e uma câmera de macro que está ali só para fazer volume. Só que eu estou falando que isso é interessante, porque em alguns modelos da linha, por exemplo, A14, enfim, você tinha um celular com três câmeras ali na parte traseira, sendo que uma delas não era uma câmera de verdade, era só um sensor de profundidade para ajudar no modo retrato do telefone. Então, pelo menos aqui você tem uma flexibilidade um pouquinho maior com esse sistema triplo aqui de fato. Agora, uma coisa que eu realmente continuo curtindo muito nesses telefones de entrada é que eles continuam com acesso à possibilidade de você colocar um cartão de memória, um micro SD, para fazer extensão aqui do seu armazenamento. Então, mesmo que você não consiga pegar em um modelo de 256, ou caso você já tenha um cartão de memória que está sendo utilizado no seu telefone atual, você vai conseguir colocar ele aqui no seu telefone e, pelo que parece, você vai conseguir expandir até um tera e meio de armazenamento aqui via micro USB, micro USB, não, micro SD, tá bom? Então, você pode ter um telefone aí com quase dois tera de armazenamento, se somado ali o armazenamento interno, mais o armazenamento do cartão de memória. Em relação à bateria e carregamento, nada vai mudar, aparentemente, quando comparado ao A15, tá bom? O A15, ele tem 5.000 mAh de bateria e já estava aí com acesso a carregamento rápido de 25 watts. Lembrando que isso foi um upgrade na linha A15, porque na linha A14, ele só tinha acesso a carregamentos de 15. Sobre a construção aqui do A16, não esperem que ele vai ter ali especificações muito interessantes, por exemplo, ele não vai ser a prova d'água como os modelos mais caros. A certificação dele vai ser IP54, então é um aparelho que vai tolerar ali uns respingos, mas ainda assim, você não vai poder botar o seu telefone para nadar. E no que diz respeito à tela do celular, o que a gente está sabendo até agora, de acordo com esse anúncio lá no site da Holanda, é de que vai ser uma tela Full HD Plus AMOLED, o que é muito bacana, não temos mais telas de LCD nos celulares da Samsung na linha atual, pelo menos do A15 para frente, e aqui com 90 Hz taxa de atualização, que também gera uma realidade no modelo A15. Tudo bem? Ainda assim, continua sendo uma tela muito parecida com a do A15, inclusive no quesito bordas, né? É um telefone que tem aqui ainda um queixo aqui na parte de baixo da tela e aquela gota na parte de cima, então não é uma experiência tão imersiva assim. Bom, o A16 5G, então, ele não está anunciado oficialmente aqui no nosso mercado brasileiro, não sabemos exatamente se ele vai chegar numa versão 4G, tal como o A15 ou A14 tinham também, talvez ele chegue apenas numa versão 5G, e as cores podem variar de acordo com o mercado, né? Eu torço para que esse dourado chegue aqui, eu gostaria muito de botar as minhas mãos nesse dourado para mostrar para vocês, assim, sabe, na prática, se é um telefone bonitão, tal como ele aparenta ser. Bom, mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre essa questão dos seis anos de atualização. Era como eu estava falando mais cedo, cara. Eu acho bacana que a Samsung, ela esteja colocando cada vez mais tempo de atualização para os seus celulares, principalmente para quem gosta de ficar com o telefone bastante tempo, isso aqui é muito legal, você dá mais autonomia, dá mais longevidade para o aparelho. O ponto é, galera, smartphones de entrada, eles não costumam conseguir tancar muitos anos ali com uma boa performance. É bem comum que, conforme as atualizações, elas vão chegando, os aplicativos vão atualizando, você vai lotando o armazenamento desse telefone e tudo mais, é bem comum que esses celulares, eles acabem ficando um pouquinho lentos com o passar do tempo. Afinal de contas, são celulares de entrada, você tem que ter as suas expectativas alinhadas. Eu acho legal que, para quem não tem o uso muito intenso, ou para quem não é muito exigente com o aparelho, vai conseguir passar bastante tempo com ele, com o aparelho sendo atualizado, recebendo atualizações de segurança e as novidades do Android. Mas é isso, eu acho que, na prática, na prática, ninguém vai passar seis anos com um A15, na verdade, com um A16. Mas me deixa saber a sua opinião aqui nos comentários. Olha, mesmo com o lançamento do novo A16, eu acho que o A15, ele continua sendo uma excelente opção, tá? Principalmente porque agora você vai conseguir pagar ainda mais barato nessa versão com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento interno. Então, se você está pensando em trocar de telefone, ou quer, mesmo que não seja um tão basiquinho assim, eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado uma lista dos principais celulares da Samsung, mais baratinho, até ali o topo dos intermediários, para que você dê uma olhada, tá bom? Para que você faça uma escolha acertada, comprando em locais de segurança e pagando os melhores preços. E na descrição e também no primeiro comentário fixado, você encontra o link para entrar no meu grupo do WhatsApp, aonde eu compartilho todos os dias com vocês novidades, promoções, oportunidades que apareçam aqui no nosso mundo da tecnologia. Tudo bem? Então, por hoje eu vou ficando por aqui. Eu sou o Gabriel Miranda, eu vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço e tchau!